Por que você está pagando tão caro pela sua conta de luz? Imagine que usar o transporte público é fundamental para a mobilidade urbana. E grande parte da população utiliza meios de transporte como os ônibus. Agora, já pensou se, além de pagar pela passagem para continuar a viagem, você fosse obrigada a pagar pelos imprevistos da empresa que presta o serviço? É completamente absurdo, não é mesmo? E tão absurdo e injusto quanto isso é o que as concessionárias de energia elétrica estão fazendo com a sua conta de luz. A cobrança das bandeiras tarifárias é ilegal. E a estimativa é que o brasileiro pague, em média, no acumulado de 2015 e 2016, R$ 110 com elas. O Brasil possui uma das mais altas tarifas de energia. E a previsão é de que a sua conta de luz fique ainda mais cara, com alta de até 15% em 2016. Só em 2015, as empresas faturaram R$ 15 bilhões só com as bandeiras tarifárias. O que você vai fazer? Vai continuar pagando por uma conta que não é sua? Não se cale diante desse absurdo. Junte-se à proteste, assine a petição e nos ajude a exigir o fim da cobrança ilegal das bandeiras tarifárias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.